Olá crianças! Olha só, estamos aqui hoje para estudar novamente sobre identificar o motivo de uma sequência. Lembra que a gente fez a atividade? Agora a gente vai revisar esse conteúdo fazendo novamente aqui agora durante a aula, que tirem todas as dúvidas para que vocês compreendam o motivo de cada resposta da atividade da página 240. Então, pega a postila enquanto a gente vai só visualizando aqui esses lápis. Montei aqui para vocês dois motivos. Olha só, percebe que aqui são lápis e tem um motivo. Como que a gente descobre o motivo desses lápis aqui do lado? Pense aí. Olha como eles estão montados aqui, feitos em fileirinhas. Veja que as cores estão repetidas e elas seguem um padrão de repetição. Então, essa repetição é o nosso motivo. Vamos ver aqui as cores desse primeiro, para descobrir o motivo desse primeiro exemplo. Temos aqui dois lápis verdes, um azul. Dois lápis verdes, um azul. Dois lápis verdes, um azul. E aí, já descobriu qual o motivo? Isso! Dois lápis verdes, um azul. Se eu pedisse para você separar só o motivo, vou separar nisso. Dois lápis verdes, um azul. E isso se repete seguidamente por duas vezes. Então, esse é o nosso motivo. E desse outro lado aqui, eu tenho dois lápis laranja, um lápis vermelho, um lápis azul. Dois lápis laranja, um lápis vermelho, um lápis azul. Dois lápis laranja, um lápis azul, um lápis vermelho. E aí, está corretinho, separado aqui o nosso motivo? A sequência continua normal? Ah, mas tem algo diferente. Será que alguém notou alguma coisa diferente aqui? Veja aqui no final. O lápis vermelho está depois do azul. E na nossa sequência, o lápis vermelho é antes do azul. Então, para a sequência ficar corretinha, temos aqui. Veja que na segunda questão, tem algo parecido. Trabalhamos com o lápis e, olha só, temos aqui um lápis vermelho e quatro lápis verdes. Um lápis vermelho, quatro lápis verdes, um lápis vermelho. E aqui, ao final, tem o quê? Um lápis branco. E aí, qual é o nosso motivo aqui nessa sequência? Por que temos um lápis branco aqui no final e não temos ele aqui no meio? Olha só, na letra A, ele pede para você escrever o motivo da sequência. Mas, na letra B, ele pede aqui, o último lápis não está colorido. Ou seja, nessa sequência, ele ainda não está contando. O lápis branco é para ser colorido por vocês. Então, nesse caso, o nosso motivo é um lápis vermelho, quatro lápis verde. Escrevam aí na letra A da segunda questão. E a letra B, vocês vão colorir esse lápis que está branco. De acordo com a sequência. De acordo com a sequência, qual seria a cor dele? Verde. Então, você vai pintar esse lápis branco usando um lápis verde. Pode deixar ele bem coloridinho de verde. Terceira questão. Observe a configuração retangular desses ursos. Olha só. Observe eles aí na sua costila. Anote quantos são os ursos. Conte aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok. Letra A da terceira questão. Quanto são os ursos? Nove ursos. A letra B. A essa aqui tem que pensar bastante antes de responder essa letra B. Veja bem. Assinado com o X as alternativas corretas em relação à quantidade de ursos do quadro acima. O primeiro quadrado diz assim. O dobro de quatro. O dobro de quatro, então, é oito. Temos oito ursos? Não. A gente tem nove. Portanto, o primeiro quadrado, não assinalar ele, porque está errado. O dobro de quatro é oito e não nove. A metade de dez. Qual é a metade de dez? Dez dividido por dois é cinco. Então, a metade de dez é cinco. Nove. Então, não está correto. Não assinalar também o segundo quadro. Estou falando aqui abaixo, assim. O terceiro. O dobro de cinco, menos um. Veja bem. O dobro de cinco, menos um. Agora, a metade de dez é cinco. Qual é o dobro de cinco? Dez. Dez menos um, nove. Portanto, esse quadrado está correto. Você vai assinalar ele. Vai assinalar aí o dobro de cinco, menos um. Então, faz logo o X nele. O próximo. A metade de dezesseis. Qual é a metade de dezesseis? A oito. A quantidade de ursos é a metade de dezesseis? Não. Porque a metade de dezesseis é oito e não nove. Portanto, essa também está errada. E o triplo de três. O triplo é de três. Então, três vezes três, nove. Esse também está correto, porque temos nove ursos. O triplo de três é nove. Então, vamos assinalar somente os quadrados. O dobro de cinco menos um e o triplo de três. E agora, para dar sequência à nossa aula, vamos dar os desafios normativos. E desafios sobre sequências. A gente vai encontrar os motivos das sequências. Vamos lá, que está bem divertido. Olha só. O nosso desafio é de hoje. Para descobrir como fazer, primeiro você tem que observar qual é a predominância de sequência que tem aqui. Olha aqui. Temos o quatro. Aqui é o que você vai colocar. Mas o que colocar aqui? O um. O cinco. Veja. Vamos ver o restante. Oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Perceberam que entre um e o outro tem sempre dois? Levando isso em consideração, quatro. Depois do quatro, quatro mais dois? Seis. Seis mais dois? Oito. Então, a gente vai colocar aqui, olha. Seis barrinhas. Coloca mais três. Seis. Vamos ver se deu certo. Clica lá no pronto e... Olha só. Correto. Acertamos essa primeira sequência. Agora, a gente vai colocar o último. Olha. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. E agora, dezesseis. Vamos trazer para cá. Vamos colocando aqui os nossos barrinhos. Até completar. Vamos ver. Certo? Dez, doze. Quatorze, não é? Se eu colocar o dezesseis, obviamente está errado, porque a gente pulou de doze para dezesseis, é quatro. Portanto, vai lá, tira as duas barrinhas. Quatorze. Veja como ficou uma escadinha certinha. Vamos ver se realmente está certo essa sequência. Pronto. Então, a cada vez que você vai fazendo, já mudou aqui, já não está mais de dois em dois. Veja bem. Três, seis, nove, doze, quinze. Estamos falando da boada do três, não é? De três em três. Então, a nossa sequência é sempre de três em três, somando mais três a cada rodada. Terminou no quinze. Quinze mais três. Dezoito. Então, a gente vai colocar aqui, olha. Dezoito barrinhas. Assim, ali. Aí, vamos ver se deu certo. Dezoito. Pronto, correto. E assim vai seguindo. Olha só. Doze, dezoito, vinte e quatro, trinta. Entre o doze e o dezoito tem quantos? Vai lá, faça. Termine de completar. Quando terminar, vai ter um outro desafio. Da mesma forma que esses vão ser dois desafios de sequência. Vai lá, faça. Que vai levar a sua bonificação na sexta-feira que vem, tá bom? É um joguinho muito divertido. E que ajuda a fixar melhor os nossos conteúdos. Vocês perceberam que durante essa semana, todos os desafios que foram eram referentes a conteúdos estudados? Então, a gente vai continuar fazendo isso. Estudou um conteúdo? Passa um desafio para vocês compreenderem melhor. Para vocês colocarem em prática tudo aquilo que a gente estudou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.